Todo mundo tem o lado descontraído, desinibido, desencanado. Todo mundo tem o lado bebaça. Qual é o seu? Um brinde ao lado descontraído que pede uma bebaça bem branquinha, bem quente e bem gostosa. Afinal, todo mundo tem o lado bebaça. Sinta-se mais magra na hora, com a maneira mais simples de emagrecimento, sem sofrimento. Diminui na hora até 3 números do seu manequim. Peça agora seu Super Master Sculptor of Pani Cat. Este equipamento vai te deixar incrível. Você ficará linda, vai transformar seu corpo, deixar você sem culote, sem barriga e ajuda a levantar o seu bumbum. E o mais incrível, os resultados aparecem na hora. Vamos mostrar como funciona. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Meu nome é Stephanie. Stephanie, o que você faz? Eu sou nutricionista, modelo, adoro manter a forma e sou rainha da bateria de unidos de diadema. E qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é ter um corpinho que nem a Juju Paniquete. Você toma para fazer um teste? Claro, vamos fazer. Eu tenho o equipamento perfeito. Você pode subir, por favor? Claro. Me fale sobre todos os benefícios desse produto fantástico. Não tem truque nenhum. Queima calorias, define o músculo. Um produto que é febre no mundo todo. E faz você ficar com o corpo de Paniquete. Os pneuzinhos desaparecem instantaneamente, sem aquela barriguinha e gordurinha localizada indesejadamente. É simples. Você sobe no equipamento e em 20 minutos, pá! Você já está com aquele corpinho desejado, estilo Juju Paniquete. Vamos ver como ficou o resultado? Vamos! Uau! Você está linda! Você parece até outra pessoa! O que você achou desse equipamento? Eu adorei! Estou linda! Com o corpo da Juju Paniquete. Ligue agora e peça seu super master escoopitor ao Paniquete. Estimule todos os músculos do seu corpo. E receba de presente um super livro com a rotina de uma Paniquete. Não perca essa oferta exclusiva. Ligue ou acesse www.vendasdementira.com.br Seja bem-vinda, AME, Associação das Mulheres Evoluídas. Porque, amiga, você que é uma mulher evoluída, agora tem pela frente a batalha mais difícil de todas. Fazer o seu homem evoluir também. Se toda a linha Bombril evoluiu com a gente, por que o seu homem não pode? Aqui, você vai encontrar todas as ferramentas para atingir o seu objetivo. São palestras, cursos, fóruns, aplicativos e produtos. Tudo com a mais alta tecnologia exclusivos da AME. Perfeitos para adestramento do seu homem. Conheça agora mais um lançamento da AME para mulheres evoluídas como você. Educar Pet for Men. A maneira chocante de educar qualquer tipo de homem. Você só encontra na AME Store. Seu marido vai ficar chocado com tanta tecnologia. Chegou o Educar Pet for Men. Um verdadeiro choque de ordem no seu banheiro. Basta ele fazer algo errado para levar um poderoso choque no pé. Esqueceu de levantar a tampa? Leva outro mais forte ainda. Até ele aprender. Mas as novidades não param por aqui. A AME tem outros produtos para o adestramento do seu homem. Bombril. Os produtos que evoluíram com as mulheres. A Bombril fez da minha vida o inferno. Minha mulher cuidava de mim, fazia comida, preparava o jantar, deixava a casa limpa, me chamava até de Mombiju. Agora ela está parecendo um general dentro de casa. Tenho que fazer de tudo. Tudo mesmo. E se não faço, toma um jornalada na cara, me faz dormir no chão, porque o sofá, o sofá é luxo e me joga pinhobril na cara, me chamando de verme de banheiro. Ela é louca. Antigamente gostava quando eu era bombadinho, depilava o peito, usava brinco, falava que a minha pele era um limpão. Agora, fala que isso não é coisa de homem. Vive gritando pela casa. Acha que nem um homem. Deixei de me depilar, os pelos ficaram espalhados pela casa, e se não catar, ela me detetiza com um forte, igual um inseto. Tô parecendo um homem adestrado dentro da minha própria casa. Hoje ela me pede com todo carinho usando os verbos no imperativo. Limpe! Ah, lá vai eu e limpo. Esfregue! Ah, lá vai eu. Passe! Ah, lá vai eu passar toda a roupa. E se não passar, ela pega o ferro de passar roupa e esfrega minha cara todinha até eliminar as minhas ruas de expressão. Homens, precisamos fazer alguma coisa. Bombril, os produtos que evoluíram com as mulheres e tiram a paz dos homens. Eu tenho aquilo que você está procurando. Sabe quando você imagina que já viu de tudo? Eis aqui uma novidade na nossa região. Tudo que você está procurando na moda, você encontra aqui na loja Choro Sim. Você vai encontrar tudo aquilo pra te deixar antenado na moda emo. Olha só essa promoção! Temos essa camiseta Fluor, de R$29,90. Se você chorar, sai por apenas R$24,90. Temos esse tênis super colorido, estilo Justin Bieber. Se você chorar, sai por apenas R$89,90. Temos roupas de criança, camisetas, acessórios, bonés, óculos, tudo pra te deixar antenado. Venha conferir e aproveitar toda a infraestrutura feita pra você. Estacionamento gratuito, sala exclusiva pra você sentar e chorar à vontade. Você ganha até lencinhos grátis pra enxugar suas lágrimas. Tudo isso fica na Rua da Lamentação, número 387, no centro de Santo André. Acesse o site chorosim.com.br e veja os endereços. E como dizem nossos amigos do Restart, eu vou te esperar, vem! A indústria cosmética, com toda sua tecnologia, tem uma linha nova desenvolvida exclusivamente pra cosméticos de Amuru. Cremes faciais, anti-rugas, anti-idade, elimina marcas de expressão e rejuvenesce. Todas as fórmulas são feitas com a baba do Jaburu. Para a gente ficar reclamando, pegue já o seu telefone, ligue agora e sinta-se mais bonita e melhore sua aparência. Procure sua consultora e faça já o seu pedido.